Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, Giovanni Braga TV, que é o nosso canal no YouTube e nós estamos aqui numa cidade sensacional, que é Nova Viçosa. Aqui é Nova Viçosa, não é isso? Isso aí, viu? O pessoal se comunicando conosco. Nova Viçosa. Eu perguntei porque às vezes eu falo tanta besteira e acabo me... enfim. Eu estava em Mucuri e aí vim pra cá, Nova Viçosa, que é pertinho de Mucuri. Olha, que lugar bonito, hein? Que lugar bacana. E de lá pra cá eu vejo que tem muita casa fechada. E eu resolvi parar aqui porque eu vi essa pontezinha aqui de madeira e eu achei linda e eu vou tentar atravessar. Eu só espero que a ponte não caia comigo lá dentro do rio. Mas vamos lá. Ah, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Você já sabe que o nosso objetivo sempre é mostrar as coisas boas do Brasil agora. Nova Viçosa, que é um lugar sensacional. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Minha gente sensacional, Nova Viçosa, estou apaixonado. Lindo. Venha conhecer a cidade, eu vou dar mais uma volta por aí. Tem loteamentos aqui, muita casa para vender. Fique agora com a vista sensacional desse mar que balança o coração de qualquer um. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Até mais ver. Tchau. 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 Tchau.